Um dia depois de ter sido aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o PSD, o Partido Social Democrático, já tem uma pauta de reivindicações e defende a instalação de uma Assembleia Constituinte em 2014 para fazer uma revisão constitucional. Durante a primeira reunião do PSD, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, anunciou que o partido pretende disputar o maior número possível de prefeituras nas eleições do ano que vem. Para falar sobre este assunto, sobre a aprovação do novo partido e o cenário político brasileiro, está conosco Paulo Vanuc, que é o nosso comentarista de política nacional. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ribeiro. Prazer em te receber aqui novamente, viu? Um assunto palpitante. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de aprovar o PSD surpreendeu? Boa. Ribeiro, surpreendeu. Surpreendeu, em primeiro lugar, porque a mídia, principalmente os jornais impressos, tem hoje um alinhamento tão exagerado com o DEM e com o PSDB, que noticiaram, essas semanas todas, que o partido não seria aprovado, que todas as fichas eram falsas, pessoas mortas. Isso não era verdade. Quem julga não é a imprensa, quem julga é o judiciário. E o judiciário eleitoral maior decidiu por 6 a 1 que o partido está legalizado. Então, surpreendeu nesse sentido. O problema que fica é que é um partido que repete os velhos problemas do sistema brasileiro. Não são partidos com uma proposta. Ele não consegue definir se é de situação ou de oposição, se ele é de centro, de direita ou de esquerda. Ele aglomera pessoas que estão descontentes nas suas siglas e cria uma espécie de ajuntamento. Na falta de uma proposta clara, colocaram essa invenção aí de uma constituinte daqui a pouquinho. As constituintes têm que ser preparadas com muito mais tempo, mais calma e profundidade no debate. Qual a importância do PSDB na conjuntura política brasileira, especialmente com relação às eleições do ano que vem? Bom, nesse sentido eu falei do problema do partido. Ele nasce forte, ele nasce com mais de 40 deputados federais, nasce com senadores, nasce com dois governadores, nasce com o prefeito da capital, nasce com dois vice-governadores, o de São Paulo, a FIFI, e nasce também com o vice-governador da Bahia, que é um governador do PT. Nesse sentido, o significado maior é de que fragiliza a oposição do DEM, do PSDB. Tanto é que o DEM agrediu o processo de formação do novo partido, a ponto de o senador Demóstenes Torres fazer um espetáculo de falta de decoro parlamentar quando ele ofende um juiz do tribunal eleitoral, que simultaneamente é membro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, um ministro muito respeitável, dizendo pelo seu voto que ele estava praticando lá a tal da dança na borrinha da garrafa. Não é bom para a democracia brasileira esse tipo de coisa. Além da falta de educação. É, além de ser falta de educação. E rigorosamente fortalece a presidenta Dilma, porque enfraquece essa oposição, que como o manifesto de lançamento do PSDB hoje, o site já estreou, ele disse que não vem para ser oposição por oposição. E nesse sentido, também o Kassab agradeceu a presidenta Dilma. Ele não será um partido de apoio, ele será um partido que será de apoio e de oposição ao mesmo tempo, aquela coisa de procurar vantagens de qualquer jeito, sem um grande projeto político, mas no quadro concreto é derrota das oposições e é fortalecimento do governo Dilma. Muito obrigado, Paulo, pela gentileza dos seus estalicimentos. Uma boa noite para você, viu? Boa noite. Blamo.